A gente quer resolver da melhor forma. Eu queria pedir que vocês incentivassem que não vejam a entrar em contato com o setup para a gente mostrar esse cronograma junto, de um jeito que fique bom para todo mundo. E é por isso que é bom botar todo mundo junto, para depois vocês verem que a gente não está querendo priorizar ninguém. Então a gente sendo justo para todo mundo é como eu faço sentido, mais uma vez citando, eu apontar com um sacado. Eu vou me comprometer aqui, com um dia de 30 dias, passar um calendário esportivo, e também vou pegar a ideia do vereador Edson, de passar por lei um calendário esportivo de futebol que salva. Mas isso aí é muito de articulação. A gente sempre tem a possibilidade de melhorar. Então o melhor que a gente puder fazer, eu estou me comprometendo com vocês, se vocês quiserem se reunir de novo daqui a 15 dias, para a gente bater esse calendário dos homens, eu venho novamente, e se dentro de 15 dias a gente já tiver uma definição de campeonato, alguma coisa, a gente conversa novamente.